A Fonte de Inspiração A Fonte de Inspiração Carrego sempre comigo Como iria esquecer Seu olhar é tão lindo Quero te ver sambar Ao som do meu pandeiro Quero te ver cantar O amor e a esperança De um novo amanhã De um mundo mais bonito E não duvide amor Estarei sempre contigo Vem me tirar dessa dor Acabar com a tristeza Vem se entregar em meus braços Sentir a beleza Que nesse jogo do amor Eu não quero apagar A luz desse olhar Vem me tirar dessa dor Acabar com a tristeza Vem se entregar em meus braços Sentir a beleza Que nesse jogo do amor Eu não quero apagar A luz desse olhar A Fonte de Inspiração Logo pude perceber Foi da primeira vez Que eu olhei pra você A Fonte de Inspiração Carrego sempre comigo Como iria esquecer Seu olhar é tão lindo Quero te ver cantar Ao som do meu pandeiro Quero te ver cantar O amor e a esperança De um novo amanhã De um mundo mais bonito E não duvido E não duvide amor Estarei sempre contigo Vem me tirar dessa dor Acabar com a tristeza Vem se entregar em meus braços Sentir a beleza Que nesse jogo do amor Vem me tirar dessa dor Vem me tirar dessa dor Acabar com a tristeza Vem se entregar em meus braços Sentir a beleza Que nesse jogo do amor Eu não quero apagar A luz desse olhar A luz desse olhar A luz desse olhar E não de uma hora Eu não quero apagar Vem me tirar da orça E não sei Eu quero apagar Vem me tirar Então eu vou apagar Vem me tirar Vean de cin** Obrigado.